Nesta quarta-feira aconteceu o evento de lançamento do Parque Shopping Bahia que contou com a presença da prefeita e vereadores do município de Lauro de Freitas além de empresários e representantes do estabelecimento Localizado no terreno da antiga Mega Insinuante o empreendimento promete mudar a cara da cidade Com aproximadamente 80 mil metros quadrados o empreendimento é atualmente o maior complexo multiuso e implantação no Brasil Serão 3 pisos, 210 lojas, 9 salas de cinema e geração de mais de 3 mil empregos diretos O Parque Shopping tem inauguração prevista para o segundo semestre do ano que vem A gente vem com essa proposta nova de fazer um shopping inovador um shopping muito pautado no lazer, no serviço aliado também com as principais operações de varejo do Brasil São 260 mil metros de terreno Nesses 260 mil metros nós vamos ter faculdades provavelmente centro adotomédico torres empresariais e vamos contar com a prefeitura municipal que vai abrilantar mais ainda o nosso empreendimento Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas ressalta o tamanho da obra e conta mais sobre o centro administrativo Em momento de crise como nós estamos vivendo nesse governo temerário que aí está onde há uma queda brutal da economia nós vemos empresários como esse que querem investir estão investindo num shopping desse porte e vai movimentar não só a economia local como a economia regional e economia do estado da Bahia conseguimos em contrapartida receber um centro administrativo sem custo nenhum para o município nós vamos transferir todas as nossas áreas administrativas para esse centro administrativo que nós estamos recebendo agora em função do shopping estar se instalando no município Lauro de Freitas que nos seus 56 anos ganha um shopping com 210 lojas com 3 pisos, 3 unidades é um grande investimento com absoluta certeza vai dar uma aquecida na economia do município e mostra oportunidades de negócio ou seja, a cidade crescendo bastante posso dizer com tranquilidade não veio dar uma cara nova a Lauro de Freitas ele veio dar uma cara nova ao norte dessa região essa região não será a mesma depois não só do shopping mas sim de todo o complexo que está sendo implantado aqui o que está sendo feito nessa região é um presente para Lauro mas é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do litoral norte da Bahia Fábio, representante de uma das lojas da cidade que pretende migrar para o shopping ressalta o papel do shopping na economia local Bom, é um empreendimento bem arrojado temos uma oportunidade para o comércio fortalecer aqui na cidade de Lauro de Freitas e nós como empreendedores encontramos aqui sim uma grande oportunidade com esse mix de negócios nesse centro, grande centro que é esse shopping Música Música Música